Sonho alto, galera, sonho alto, sonho alto, porra, sonho alto, caralho! Vídeo novo se iniciando, tô burro na área, tô indo aqui pegar minha ex do trem, trenzão, Hermeneiro Matarazzo, trem perto de casa, né? Queria de um dia que isso aqui virasse uma estação de metrô, moro bem perto dessa estação de trem aqui, né? Eu já peguei muitas vezes esse trem pra fazer meu cursinho, fazer cursinho, né? Fiz seis meses de cursinho pré-vestibular pra passar no meu primeiro vestibular público, né? Você que não me acompanha, você que não sabe, eu passei no vestibular público e Tugurucia falou isso 1.600 vezes. Sim, Felas, mas esse mês o nosso canal ganhou 150 mil inscritos, então são 150 mil pessoas que não conhecem, que é o Tuguru, por isso que eu sempre reforço. Ah! Ah, vai, Felas. Fideliza, Felas, tem Tuguru falando pela melevas a vez que fez faculdade pública, tem like, vamos ver o que que é isso que tá fazendo ali, ó, isso aí, isso tá de calça, um calor desse, velho. Nossa, um calor desse, ó, tá de calça, cheio de peso, não tava, pelo menos. Meu, eu tava pensando, é muito engraçado, porque eu tenho que esperar, ou você vir com uma mobilidade elétrica, ou vir com uma Porsche, ou vir com uma, sei lá quantas motos, ou vir de jetis, que eu sei simplesmente chegar de ônibus. E aí, tá de calor? Quem? Por que calor? Ó, você sabe que parece os Green, por lá, da, da... Quem? Os Green. Que Green? Green. Não sei o canal. Nunca assistiu os Green, lá do Natal? Não sei o canal. Não sei o que parece os Green. Não. Quer pegar sóculos? O Lucas já pegou. Nossa, eu ia lá agora com você. Demorou. Você pediu pra ele? Aham. Coitado. O Mosco! Hã? Não. O que vai? E o bloco do carnaval deve estar cheio, né, velho? Tá, você não dormiu, senão a gente ia lá. Ah, mas como? Eu acho muito feio. O quê? Deixa eu ver sua mão. A outra? Não. A outra? Não, porque tá sem... Faz o bip de novo. Vou ver. Não, você não fez o bico certo. Não fez. Não sei como é o meu bico. Não tá quebrado. Tem que fazer. Faz pra galera a tristeza, como que é. É. Mas tem que fazer em pé, então. Tá bom? É, não. Tem todo um contexto. Tem todo um contexto, é. Então é isso, galera. O que você ia fazer aqui? É... Não sei. Também não. Tá bom. Pronto pro card? Basta. Olha esse bico do peito aí. Não, eu tô gravando. O quê? Oxe, bora pro card? O que card? Oxe, lá em cima. Não, vamos para... Para de pegar o dinheiro aí. Ah, não tem que pegar o dinheiro. Eu ia falar... Para de fotografia. Vamos correr, né? Você é fruto, não sei lá. Você tem homem. Você gosta de... Bora, 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 bora. Mano, e card? O card é na rua, que é feita. E o outro card você queria? Nenhum, não. Tá bom. E o seu no Free Fire, pai? X-Toguru.gime E por que o Toguru, pai? Ué, eu gosto de medir você. É nóis, pai. Tamo junto, matador lá. É nóis, meu nóis. É nóis. Joga também? Caralho, isso aí. Vou chamar meu irmão, que o meu irmão gosta disso. É nóis, rapaziada da quebrada aí, ó. Fortalecendo. Tamo junto. Tá bem, meu nóis? Tô. Tem quantos anos? Cinco. Cinco anos? E já joga Free Fire, já? Caralho, cabelo liso, viado. Canta o funk? Sabe cantar? Cantou aí. Vai. Cala lá, tira nas pranchas. Qual? Vai, cantando. O que você gosta. O do DM. Canta uma que você gosta. Toguru? Não, uma música de funk que você gosta. Tá com vergonha. Vai, ele fica batendo. O Gui, esse aqui, ó. Sabe até dançar. Manda o funk, então. Manda o funk. Ele tá com vergonha, velho. Tá com vergonha. Você perguntou o que pra mim? Se eu quero o Porsche ou o Camaro? Ah, eu não sabia que você ia trocar. Mas qual que é? Você prefere o Porsche ou o Camaro? O Porsche. Você assistiu o vídeo? Sim. Sério mesmo? O seu celular é o 11? É o 11? O seu celular é o 11. A molecada aí da quebrada. É nóis. A Marcela aí tirando foto. Mano, quando você tá no foco, tudo é bom, mano. Tudo é cheiroso, tudo é gostoso. Uma vontade de comer uma mega esfirra, velho. Nossa. Quer comer uma mega esfirra? Não. Nossa senhora. Até o churrasquinho ali é bom, velho. Nossa. Mas não, tem que meter o foco. Carnaval tá aí, né? E a gente não pode ficar estragado no carnaval, né? Não é não? Não é não, eu já tô gostosa. Tá gostosa, ó. Comendo arrozinho pro frango. Eu vou levar pra Casa Maromba aqui, ó. O peixinho que chegou pra gente, né? Fortaleceu a galera do Casa das Ostras, né? E que peixe. Pesado. Vou levar lá pra os caras já detonar isso aqui. Ficar shapeado. My brother. Seguinte, mano. Acabei de sair da academia. Pega a visão que a gente pega aqui na academia Red Fit. Um robozão, mano. Só que esse é um robozão diferente, velho. É um da Kawasaki. É Versus. Eu nunca vi esse robozão. Top pra caramba. Né? Tem que ter... Toda vez que não é bem um robozão, tem que parar pra ver. Ó. Top ou não é, Fals? Eu prefiro a Tiger, né? Não é porque é minha, mas... Fiz de novo se iniciando. Tamo de foguetão, camarão, barca. Qual era a chance, mano? Olha meu vídeo 1 aí, mano. Quem diria que aquele moleque sonhador ia chegar onde chegou hoje, mano? Tá de foguetão. Treinando na academia. Pesado, pós-treino. Vivendo somente de vídeo, mano. Hoje eu só vivo do meu trabalho. Meu trabalho, trabalho... Você vê aí 12, 13 horas por dia no celular. Fora no computador. Fora que eu trabalho no outro... No outro computador. E... Vai vir cor nova, hein, Fals? Você vê que o rosa buga, mano. Rosa buga, mas vai vir cor nova. Eu vejo acordar. Só um zão estralando. Parece que o tatuador chegou ali, velho. Deixa eu ver se é cheio, hein. Vai fazer a tatuagem pra casa do Narumba. A galera ali tá rebotando. A casa do Narumba também não para, velho. A casa do Narumba não para. Acabei de acordar. Os caras já estão no colo, já. Vamos ver. Ajuda um like. Ajuda um comentário. Tem tudo, tem like. O que chegou o presente aqui, galera? Produtos da Growth. Muitos deles serão utilizados na casa do Narumba. Queria agradecer totalmente o apoio que a Growth Suplementos tá fazendo na minha vida e na casa do Narumba, mano. É muito foda isso aí. Os caras fortalecendo. Chegando junto aí, ó. Isso é louco, mano. Vamos lá pra casa do Narumba, ó. Mais barrinha. Todo dia eu levo um pouquinho de barrinha. BCAA. E Whey Protein. Tudo da Growth Suplementos. É que tá bem enchiado, né? Não sei. Pega a visão, galera. Chegou aqui, ó. A rapazada da casa. Tem a cobre-lucomonera aí. Qual que é a ideia? Fez pão pra ir pra casa? Comprei umas coisinhas pra gente ali. Fez odorante. Vamos ver como é que tá a casa ali. E aí, pai. Tá bem? Paizão, o jeito tá vindo, mano. Tá vindo melhor? Paguei o cargo de jejum hoje. E os caras comendo lanche da sua frente, pai? É, eu vou mantido a dieta, pai. Todos fofocados, né? Pai, quatro horas não é sem compromisso, viu? Demorou. É nóis. Vamos ver como é que tá a casa aqui construindo, né, filhos? Então, galera. Tá atualizando aí pra vocês. Tá colocando os pisos, né? Essa maromba aí, ó. Colocando aqui na... Não é nada. Vai ter, ó. A gente tá colocando o rufo, né, véi? Você é do banheiro, pai? É, do banheiro. Ele tá fazendo o banheiro já, ó. É, tá chegando o ponto final. Joga a massa, aí, véi. Ó o Vitor aí, pai. Ó o Vitor. Tá bem, pai? E aí, pai? Tô bem. E a galera? Foi cobrar você lá do shape, do treino? Pai, até agora não, né? Mas você não tem tempo, pô? Como é que vai treinar? Pois é, isso aí. Isso aí que eu tô tentando desenrolar, hein? Vamos tentar desenrolar isso aí, pai? Pra um menino? Como é que ele vai treinar, pai? Não é? Você mora aqui perto? Moro, mas vamos no ferial. Dá pra conhecer sua casa? Dá, dá sim. Vou marcar com você amanhã, pode ser? Pode ser. Amanhã você vem aí? Amanhã vem. Amanhã, depois do trampo, nós vamos lá conhecer sua casa, lá sua história. Vamos ver se a galera dá oportunidade ou não dá. Quem manda no canal é a galera, ó. Aham. Galera falando, né não, pai? É, na verdade. Só sentar no piso aí, ó, azulejo. É outra coisa também, cara, que eu não tive tempo de... Na verdade, não lembrei de falar, entendeu? Eu sou casado. Isso aí é o real motivo de eu estar aqui trabalhando, né, cara? Eu simplesmente aí quero uma oportunidade, sim. Então você é casado, tem filha, não? Sim, tem uma filha. Dois anos. Então você trabalha pra ajudar a família? Exatamente. Na hora de aluguel, aí tem um aluguel pra pagar o preço, né? Entendi, pai. Aí a corrida era enorme aí. É isso aí. Vamos ver, vamos ver. Que a galera apoia aí. Tá a casa marom, você não. Muitas vezes, galera, você fala, pô, o Toguro vira a câmera do nada e começa a gravar outra coisa. Aí é meu estilo de gravação. Não é um estilo rápido, é ao vivo, eu não edito. A galera aí que vocês acompanha, edita, é muito editado, vídeo corta, muita coisa, né? E eu nunca cortei nada. Já me ferrei várias vezes. Porque o meu canal é isso, é ao vivo, cara. Tô gravando aqui. Então, opa, já paro, já viro. Já mudo o endereço, já mudo a localização e bola pra frente, né, galera? Meu vídeo é sem edição. Acho que é o vídeo mais ao vivo e autêntico que tem aí na internet. É sem edição. Uma hora ou outra eu ponho a ediçãozinha ali. Uma hora ou outra eu ponho a musiquinha, né? Pra dar um chan. Mas sem edição. A maioria dos vídeos aí, os caras põem um clima, tá ligado? Tá mó triste assim a gravação. Os caras põem um clima de tristeza. Você acaba até chorando, velho, com as edições. Quando tá emoção, a galera põe um título de edição, de emoção. E o meu nome é esse aqui, é o quarto do líder, né? Vamos ver aí quem... Vai vir coisa boa esse mês aí, em março. Em março eu vou... Vai vir coisa boa, março. Em março vai vir coisa boa. Banheirão. Ó, tá ficando grande esse banheiro, hein? Não! Fazer igual os mineiros. Não! Hoje é terça ou quarta. Não tô lembrado, não. Acho que hoje é quarta. Tô sinalizando meu treino aqui de jejum. Acabei de treinar, treinei. Fiz cardio. E tô indo pra casa agora. Vou na casa do tiozão. Vamos gravar conteúdo lá. Vamos conhecer alguma dele. Correria total. É isso, galera. E a nossa vida funciona e vai pra frente. Se você acordar todos os dias, é repetitivo isso. Com objetivos, né? E sonhos. Se você não tem sonhos e objetivos, sua vida fica rodando em círculo, né? O que eu acredito e afirmo e quero passar pra vocês é a famosa linha reta. Eu tenho um sonho, eu quero ter uma Lamborghini. Eu tenho um sonho, eu quero ter uma família e construir um legado. E eu acordo todos os dias com esse pensamento. O que eu tenho que fazer pra realizar esses sonhos e objetivos, né? Eu acordei e sonhei com... Pensando como é que eu vou ter um carro conversível. Isso a minha mãe era viva também. Eu falava pra ela. Mãe, eu quero ter um carro conversível, eu vou comprar. Ela ficava pistola, obviamente. Mas eu acordava todos os dias com esse pensamento. Como é que eu vou conseguir? Como é que eu vou ter? Como é que faz pra ter isso? E eu tracei um plano, tracei uma meta. Ajuntando dinheiro, trabalhando, postando vídeo, correndo atrás, mandando e-mail. Não dormindo, fazendo acontecer. E foi isso que aconteceu. Tudo na minha vida funciona desse jeito. Com foco e com objetivo. Se você não tiver objetivo na cabeça, fala assim. Não adianta você estudar, sair todos os dias cedo. Fazer nada. Que você acha que tá fazendo tudo, mas não tá fazendo nada. Você não tá acreditando em você. E não tá colocando foco e objetivo e metas na sua vida. Então sua vida vai ficar sem sentido. Ah, vou acordar, vou pra facul. Ah, vou acordar, vou estudar porque minha mãe quer que eu estude. Ah, eu vou fazer isso porque meu tio tá obrigando, tá pagando. E se eu não fizer, ele vai ficar chateado. Não. Eu tô acordando de manhã, indo pra faculdade. Depois eu já vou pro trabalho, depois eu treino. Depois eu ainda volto e estudo mais um pouco. Porque eu quero ter isso, eu quero conquistar isso, eu quero almejar isso. E não é questão material, não é ambição, não é ganância, desculpa. Não é ganância, não é ser, pô, eu quero pensar em dinheiro, dinheiro não. Não é isso, galera. Mas a nossa vida tem que ter um objetivo, tem que ter uma meta, tem que ter uma ambição na vida. Não adianta nada você, pô, eu tenho que acordar cedo e já era. Não, eu tenho que acordar cedo porque eu tenho foco, eu tenho objetivo, eu sei onde eu quero chegar. E pra eu chegar lá, eu tenho que fazer isso, isso e isso. Zerou, sua vida vai se transformar na linha reta. Nada e nem ninguém irá te desmotivar. Você pode fazer tudo, você pode sair pelado na rua porque eu vou sair pelado na rua porque eu quero sair na Globo. Tipo isso. Então, ninguém vai te blindar, vai perfurar a sua blindagem da sua mental porque você tá focado. Agora, se você não tem objetivos, focos, sonhos, metas, tudo e qualquer comentário, toda e qualquer pessoa vai te desmotivar a qualquer momento. Um não que você recebe, você já vai falar, pô, minha vida tá ruim, minha vida vai acabar, vou morrer. Um não que você recebe, uma porta que você recebe fechada, você já vai, ô, minha vida não vai pra frente, pô, eu tô fazendo tudo. Não tá fazendo nada. Tem que acreditar, fazer, botar em prática, traçar uma meta, traçar um objetivo e fazer a porra acontecer, fala. Tem que fazer, acordar todos os dias com sangue no olho e falar, mano, eu vou acordar cedo, eu vou estudar porque eu quero chegar lá, eu quero fazer acontecer. Eu vou bugar porque, mano, ninguém vai destruir meus sonhos, meus objetivos e minha meta. Acordei todos os dias assim, por anos pra ser quem eu sou hoje. Esse carro aqui, conversível, minhas motos, a casa maromba não é por acaso, não é sorte, galera, não é sorte. Não é sorte, não existe, não dependa da sorte também. Essa é uma palavra que eu tirei do meu vocabulário e não existe azar também, é o acaso. E se você não trabalhar, se você não estudar, se você não for o melhor, você não vai ter nada. Você vai ser sempre a pessoa medíocre, vai ser sempre o mediano, vai ser sempre o cara que ganha menos, vai ser sempre o cara que faz menos, vai ser sempre o cara que produz menos. Caralho, põe o cinto, vai ser sempre o cara que não faz nada, vai ser sempre o cara julgado. Por quê? Você não tem meta, você não tem objetivo. Vamos colocar meta nas nossas vidas, vamos sonhar malto, vamos colocar objetivos nas nossas vidas. Se não faz, sua vida não vai ter sentido. E seu objetivo de vida vai ser comentar no vídeo dos outros, no comentário dos outros. E sua única ambição é ter mais likes nos comentários. Eu sei que sua vida tá sendo isso, porque eu vejo, eu sinto. Eu não quero que seja isso, Félio. É de boa comentar, zoar, mas chega uma hora na nossa vida que a gente vai olhar pra trás e a gente vai ver o que eu fiz da minha vida. Ah, eu tive mil likes no comentário do YouTube do Toguro zoando ele. É isso que você quer pra sua vida, Félio? Você quer olhar pra trás? Caraca, trabalhei muito, plantei muito pra eu chegar, mas eu cheguei hoje. Olha aí, ó. Tamanho Guarujá, ó. Dando um rolezinho na nossa nave conversiva, aí, ó. Sem dever nada pra ninguém, ó. Tô indo pra gringa semana que vem, ó. Sem dever nada pra ninguém, sem pisar em ninguém aí, ó. Depende muito do que você quer, Félio. Sonhe alto! Sonhe alto! Sonhe alto! Olha no espelho e fala, eu vou conseguir, eu vou! Muitas vezes fala, nem seu pai fala essa motivação pra você. Nem seu professor da faculdade, do cursinho, sua namorada, pouco se importa por você. Tão pouco se importando, Félio. O seu futuro é construído agora, nesse exato momento. Você pode mudar. Sonhe alto, galera. Sonhe alto, sonhe alto, porra. Sonhe alto, caralho!